Saudações, Headbangers! Eu espero que esteja tudo bem e tudo em paz com vocês. Começando mais um vídeo do nosso canal Bora Curtir e no vídeo de hoje vai ter muita coisa boa. Mas o nosso recado fica aí. Se você gosta do nosso conteúdo, se puder, dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos e se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal Bora Curtir e faça parte dessa galera que só cresce. No nosso vídeo de hoje, muita banda boa. Na verdade eu perguntei lá no Facebook a música que não poderia faltar na sua playlist de bandas cristãs de death metal. É claro que teve várias pessoas que comentaram várias músicas, era uma só, mas na verdade foram no total 65 comentários. Não dá pra me passar todas as músicas. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar na playlist de hoje as bandas que não podem faltar numa playlist de death metal cristão. Então vamos começar a nossa playlist. A primeira banda a começar a nossa playlist de death metal tinha que ser ela. a mortification. E olha, muita gente indicou, entre os headbangers, Rafael Paulino, Rodrigo Perini, Evandro Santana, Leandro Peixoto, Hugo Rames, Edi Leandro Porfilho, Cainan Miguel de Oliveira, Cláudio Rogério Ranfo, o Vandique Peregrino, também o Arley Duarte, Álvaro Francis. E então galera, é muita gente que indicou mortification. Não dá pra colocar todas as músicas pedidas, senão aí no mínimo umas meia hora pra colocar todas, né? Mas vamos de mortification e mostrar aí que a galera realmente gosta da fase inicial da banda, quando os caras tocavam um death metal poderoso. sinta só um pouco desse som e obrigado a todos vocês aí por terem comentado. Outra banda que teve grande repercussão entre os nossos comentários é a Sebaote. Os caras são de Fortaleza. E a galera em peso comentou lá no canal oficial do Bora Curtir no Facebook, na página, né? Então, olha só, a galera que comentou. Bruno Mota, Carlos Alves, o Paulo Bismarck, Jota Bastos, Miriane Feitosa, o grande Jimmy Robson, Júnior Noise Colle, Catatau Noise, Patrick Ederson e a Camila Medeiros. Toda essa galera indicou uma música da Sebaote. Música Outra bandaça que não ficaria de fora dessa playlist é a Clemency. É claro que o som da Clemency estaria também presente na minha playlist death metal. E olha, quem indicou o brutal death metal da grande Clemency foi o Morpheus Senun, o Reginaldo Araújo, o Clayton da Harmagon e também o Ramson Rodrigues. Então, dá-lhe Clemency! Música Uma das pioneiras, né? O Crimson Thorn, considerada a banda mais pesada quando lançou seus primeiros álbuns do metal cristão. A Clemency Thorn foi indicação do Rafael Rodrigues, do Melchia Oliveira, David Bode e também do Leandro Maiele. Música Bandas nacionais de death metal é claro que estão presentes aqui no nosso canal e também na nossa playlist. Quem indicou a Implement, a grande Implement e suas músicas foram a Polly Bassin e também o Domingos Spaka. Dá-lhe Implement! Música É claro que dentro do death metal tem as suas ramificações. Uma das bandas que foi indicada, que eu achei bem legal aparecer na playlist de hoje, é a Renascente, que toca o metal sinfônico melódico com death metal e foi indicada pelo José Gomes e também pelo Will Robson Ferraz. Vamos para as indicações de grandes bandas, porém que foram pouco comentadas, né? Mas também faz parte da nossa playlist e não poderia ficar de fora. Por exemplo, a Broken Flash, que foi indicada pelo Ricardo Nunes. Também o Ângelo Acácio indicou a grande Azorrague, que mistura trash e death. E temos aqui também a Proclamos, que foi indicada pelo J.R. Bastos. Música O João Dias Ferreira Neto incluiria na nossa playlist aí de death metal cristão A Desinfernality e o Samuel Nogueira, a Necromanicider. O Death Grind do Anti-Demon também não falta na nossa playlist, é claro, né? Lembrado muito bem pelo Omar Pacheco e também pelo Fernando Dias. Música 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 Outra banda muito boa que não pode faltar na minha playlist e foi muito bem lembrada pelo Gustavo Dyer Machado E também pelo Laércio Brás da Silva, é a australiana Metanoia. Cara, sonzeira muito bom, aquele som bem executado, uma gravação muito bem feita. Vamos aí relembrar e ouvir um pouco da sonzeira do Metanoia. Música Música O Felipe Massaranduba indicou o som da Encryptor e também nós temos aqui uma participação lá da Bolívia com a indicação da Purgatório. Quem falou que curte bastante e incluiria na sua playlist é o Sandin Huaita, a brutalidade da The Burial. Foi muito bem lembrado pelo Aleph de Paula. Música Para encerrar muito bem a nossa playlist de hoje com bandas de death metal cristãs, olha só a indicação do Ildelano, a grande Sabatarian, que está de volta agora em 2021, anunciou o seu regresso. Uma indicada pelo professor Daniel Gumi, o som da Sacrificium. E a outra pelo João Marcos Reis Lins, que não poderia ficar de fora a D, porque você não indicou a Pantocrator. Estava guardando o melhor para o final. Indicada pelo João Marcos Reis Lins. E a minha indicação, um som que jamais sai da minha playlist, é a sonzeira da Sky Metal. Então, vamos curtir um pouco dessas pedradas para finalizar a nossa playlist Death Metal. Lembrando, se você gosta do Death Metal cristão e quer incluir, coloque aqui nos comentários aqui embaixo. Qual banda que você acha que ficou faltando? Qual música que você acha que eu não incluí, que seria da hora colocar nessa playlist? E desde já eu agradeço a todos vocês que comentaram e participaram para que eu pudesse fazer esse vídeo bem legal aí. Se gostou, eu falo mais uma vez. Deixe o seu like. Vamos lá, vamos curtir essas pedradas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois por que não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir? Todas as dez virgens se achavam dignas de serem chamadas noivas, mas somente cinco buscavam o azeite, buscavam estar preparados com suas lâmpadas acesas. A Bíblia também diz que você deve ser a luz do mundo e o sal da terra. Meu irmão, chegará um tempo em que metal não vai te salvar. A placas de igrejas ou a religiosidade não vai te salvar. Então, essa reflexão de hoje é para que você fique atento, pois o dia em que Jesus virá será em breve. Por mais que você ache que demora, igual aconteceu com as dez virgens na palavra de Deus que adormeceram. A questão não é a demora. Chegará um dia que o noivo virá e ele pode dizer para mim e para você. Em verdade vos digo que não vos conheço. Sabe por quê? Nós temos amado muito mais o mundo do que a Deus. Não há problema em curtir o metal. Não há problema em curtir demais o seu pastor ou a sua igreja. Mas o foco é você estar com azeite, você estar preparado, você estar com o Espírito Santo, a sua lâmpada está acesa. Pense um pouco nisso, reflita um pouco sobre isso. Chegará um tempo em que Jesus virá e pode ser tarde demais porque a porta irá se fechar. E como diz a palavra de Deus aqui no finalzinho, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Meus amigos Headbangers, vamos finalizando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa playlist de hoje. E olha, está passando logo aqui em cima os links dos nossos amigos e parceiros. Não esqueça de acessar os sites. Muita galera aí fazendo um trabalho bem difícil, assim como o Bora Curtir, fazendo nos seus sites, nos seus blogs, também nas páginas do Facebook, como a Metal Missions. Nós temos aí lives, como a live do Japa, que está sempre aí também com bandas cristãs nacionais, enfim. Galera, e também não se esqueça, acabou de sair essa semana, a minha em breve está para chegar, a nova edição da Extreme Brutal Death. Eu vou passar a capa aí para você dar uma curtida de como ficou. A Extreme Brutal Death está disponível no www.extremerecords.com.br E em breve nós iremos fazer um especial sobre a revista, para que você entenda o quanto é importante. Essa daqui é a única no mundo que um material muito bem produzido, que tem essas páginas, galera. Falando só sobre Metal Extremo Cristão. E olha, vale muito a pena você adquirir a sua, não é tão caro, né? Então, se você puder, entre no www.extremerecords.com.br E já peça lá a sua nova Extreme Brutal Death. E para vocês que ficam, meus irmãos, até o próximo vídeo do nosso canal. Bora curtir! Foi um prazer estar com vocês novamente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus, porque eu fui! Fiquem com Deus, meu Deus, meu Deus.